Fala meus amigos, seja bem-vindos a mais um review do nosso canal E hoje pessoal, por conta de alguns comentários aí, de alguns vídeos nossos Muita gente pedindo para gravar esse vídeo aqui Então hoje é um vídeo bem simples, mas que muita gente ainda tem dificuldade ainda de fazer Então hoje vou estar mostrando aqui para vocês passo a passo De como vocês usarem os pentes da sua maquininha da maneira correta E você não correr risco de sofrer algum acidente aí, beleza? Então pessoal, como vocês podem ver, a maquininha já vem na caixinha, certo? E geralmente elas vêm com uns 4 pentes Algumas máquinas vêm só 2, mas assim, no geral elas vêm 4 pentes de altura aqui, como vocês podem ver E aqui está a numeração deles Aqui eu tenho um de 3mm e o de 4, certo? Então esse aqui, de 4mm, é a altura maior Esse aqui vem abaixo dele, certo? Aí depois vem o número 2, 2mm E esse aqui é o que deixa a altura mais baixa, certo? Então está aqui, ó Então o que a pessoa falou lá no vídeo, no comentário Que ela estava com dificuldade e não sabia como usar da maneira correta esses pentes aqui Então pessoal, hoje eu vou estar dando essa dica aqui para vocês E mais uma dica muito simples aí Para você não correr o risco, beleza? De se machucar ou então cortar da maneira errada o seu cabelo aí Beleza? Então está aqui, ó Como vocês podem ver, o pente vem com essa travazinha bem aqui, ó Certo? Bem aqui na parte de trás Ele vem aqui com essa trava, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui Ó, ele vem com essa pontinha aqui, ó Que ela consegue travar lá na lâmina da máquina, certo? Ó, quando você encaixa aqui, ó Você encaixa aqui, ó E como vocês podem ver, aquela parte que eu mostrei para vocês aqui Ela vai se encaixar, ela vem para cá, para dentro, ó Ó, ela encaixa aqui E aqui, ó Como vocês podem ver, ó Ela trava bem aqui por dentro, ó Ó, ela está travada bem aqui, ó Travou Mas mesmo assim, pessoal Isso aqui ainda é um perigo Ainda é um risco dela soltar Certo? Ó, como vocês podem ver, ela solta fácil Ó, você encaixa E ela solta com facilidade Então assim, às vezes até você mexendo ela Ela pode cair o pente Beleza? Então qual é o correto de você fazer? Colocou o pente Algumas máquinas, elas vêm bem, bem Travadas isso aqui E você coloca o pente aqui E você tem até dificuldade depois de tirar ele para trocar Né? Então ela trava legal Algumas máquinas aí Mas a maioria Vem com o pente dessa forma aqui, ó Você coloca E ele tem uma facilidade muito grande de soltar, ó Certo? Então isso aqui Para você que quer cortar o cabelo aí Da cabeça Ou então fazer a barba Isso aqui é um perigo Se você estiver usando aqui Esse pente cair E aí vai fazer um corte que você não quer, né? Que é no zerar, certo? Então isso aí é um perigo Então o que você vai fazer? Isso é uma dica muito simples Que nós barbeiros Já usamos, né? Nas nossas máquinas de corte Que é justamente isso aqui, pessoal Encaixou o pente aqui, ó Você vai encaixar o pente certinho Ó Encaixa ele E você vai escutar um cliquezinho, ó Certo? Então aqui ele está travado Mas mesmo assim Para você ter uma segurança maior O que você vai fazer? Você vai colocar o dedo aqui em cima Do pente E vai segurar ele, certo? Então você vai continuar usando Nessa forma aqui, ó A forma que você sempre usou Só que aqui você vai ter uma segurança a mais Que é você vai estar com o dedo aqui, ó É dessa forma que a gente usa Nas nossas máquinas de cortar cabelo aí As máquinas grandes Certo? A gente sempre segura aqui O pente Com o dedo Por quê? Mesmo que ele solte daqui, ó Da trava O seu dedo vai estar aqui E vai evitar do pente cair E raspar Já aconteceu Inclusive conheço pessoas que Passou por isso aí, né? Travou o pente aqui E foi usar a máquina Né? Para fazer o pezinho Ou então Fazer o desenho da barba O que que acontece? A lâmina O pente estava tão solto Que ele caiu E quando a pessoa foi passar Passou na lâmina zero E aí Você pode imaginar E qual foi o prejuízo que deu, né? Na cabeça Infelizmente Precisou raspar Né? Mas está aqui, ó Essa é uma dica E uma dica de ouro aí, pessoal Para você não correr o risco De De acabar Cortando o seu cabelo Da maneira que você não gostaria Certo? Então aí É muito simples, pessoal Coloque o dedo aqui, ó Por trás do pente E Você pode cortar normalmente, ó E aqui você vai ter Uma segurança A mais Que não vai correr o risco Dela soltar E aí Dá um prejuízo Para vocês aí Certo? Então essa aí foi a nossa dica De hoje, pessoal Espero que eu tenha ajudado Vocês aí Não esqueçam De deixar o seu like Compartilhar o vídeo aí Se você não é inscrito no canal Já aproveita e se inscreve aí Deixa o seu like Beleza? Então esse aí foi o nosso review de hoje Fiquem todos com Deus E até a próxima